E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Na verdade não, hoje nós vamos programar, nós vamos trabalhar com um novo projeto. Eu disse pra vocês que eu estava preparando coisas novas, né? E de fato, essa é uma coisa que não tem muito a ver com desenvolvimento de jogos, propriamente dito, mas pro pessoal que quer aprender a programação, isso vai ajudar muito, porque a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com o web. Aí você vai falar, Paulo, por que você vai trabalhar um pouco com o web no canal? Há um tempo atrás eu tinha feito uma pergunta lá no Facebook, o que o pessoal achava com relação a eu começar a trabalhar com o web pra mostrar um pouquinho do que se pode ser feito, né? Pra quem não sabe, atualmente eu trabalho com o web no meu trabalho normal e eu quero tentar passar isso pra vocês também. Isso vai ser uma maneira pra mim também de estudar umas partes que eu não conheço, né? Principalmente a parte de back-end, onde eu não tenho tanto domínio, será a parte fundamental pra que eu desenvolva melhor as minhas skills. E a parte de front-end, né? E eu vou mostrar pra vocês também, tudo bem? Bom, se você apoiar essa série, com certeza vai ter mais vídeos. Vamos ver como é que vai ser o feedback, né? Na verdade, esse aqui é mais um episódio piloto, né? Então, se você gostar dessa série, não esqueça de deixar aí o seu gostei e deixa um comentário também pra incentivar, ok? Bom, a tela que vocês estão vendo aqui, galera, é a tela do notepad++.org, né? Essa vai ser a ferramenta inicial que a gente vai começar a trabalhar. Depois, eu quero passar pro Visual Studio, principalmente quando a gente for fazer a parte de back-end, tá? Pra parte de front-end, por enquanto, pra eu ensinar bem o básico pra vocês, como eu disse, eu quero tentar passar desde o básico pra vocês, tá? Vocês podem usar só o notepad++, que vai estar de bom tamanho, ok? Eu acabei de fazer o download aqui, a instalação, eu fiz a instalação dos 64 bits, porque o meu computador é 64 bits, mas você tem também aqui o 32 bits. Eu baixei essa versão de instalação aqui, e aquele mesmo esqueminha, anex, 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 continue, e aqui tá o último passo da instalação, ok? Bom, aí ele tem aqui um changelog, né? Basicamente umas instruções, na verdade eu posso até fechar esse arquivo, não vou salvar, não tem necessidade. Primeira coisa que a gente vai fazer, galera, eu vou dar uma adaptada aqui no meu notepad++, e primeira coisa que eu vou mudar é o tipo da linguagem que a gente vai começar. Quando a gente fala de web, galera, não tem como falar de web se a gente não trabalha com HTML, tudo bem? Eu já vou explicar pra vocês o que é o HTML, mas antes, eu vou mostrar pra vocês aqui, esse software aqui é um software gratuito, tá? Então você pode, ele tem várias funcionalidades bacanas, por isso que é um notepad++, é um bloco de notas, só que ele identa pra vocês, ele facilita a vida em alguns aspectos, tá? Então basta você vir aqui e mudar pra linguagem que você quer, quando você estiver trabalhando com JavaScript, você vai ter aqui, ó, JavaScript, JSON, JPS, tem vários aqui que você pode trabalhar, ó, C Sharp, PC. É claro, isso é um editor de texto, galera, não é um compilador, então já de cara aí, se você acha que você vai escrever um código em C Sharp que ele vai rodar, ele não vai rodar, por quê? Porque isso não compila, isso aqui não é uma interface, não é IDE, tá? Que a gente costuma falar. Isso aqui é apenas um bloco de notas. Ah, Paulo, então quer dizer que tudo que eu fizer aqui eu posso pegar o notepad? Pode, só que é muito mais difícil fazer aqui, por quê? Porque aqui você não vai ter toda a flexibilidade que esse software vai te dar, principalmente com a identação, a diferenciação de cores, né, o que ajuda bastante, ok? Ok, inclusive eu vou mudar aqui as preferências, isso daqui o pessoal sempre me pergunta, já vou mostrar aqui no primeiro vídeo, né, eu não gosto dessa visão aqui, né, do notepad. Eu já não gosto que ele fica com esse fundo branco, né, ele me dói as vistas, né, ficar com esse fundo branco. Então eu vou achar aqui, só vocês verem aqui, configurações, configurador de estilos, aí tem vários aqui, eu vou escolher aqui um, ó, esse plastic code wrap aqui, acho que tá de bom, tá bom. Salvar, fechar, beleza, a gente vai continuar. Galera, eu não vou, eu não sei ainda, dependendo do feedback, eu vou editar esse vídeo aqui, né, pra deixar ele mais, cortar as partes irrelevantes, e logo de antemão também quero avisar que o áudio talvez tenha algumas vozes no fundo, né, porque onde eu tô gravando, infelizmente eu não moro mais sozinho. Então vai ter aí, áudios no fundo, áudio de televisão, bagunça de vez em quando passam as ambulâncias também, então vocês me perdoem, infelizmente a qualidade do áudio vai pecar um pouquinho, mas eu espero, né, que não atrapalhe muito aí a aprendizagem de vocês, tá ok? Bom, o que que a gente vai abordar? A gente vai abordar algumas coisas. Primeira coisa, o que é o HTML? O HTML não é mais é do que uma linguagem de marcação. Então, o que diferencia a linguagem de marcação de uma linguagem de programação? Significa que você não coloca lógica numa linguagem de marcação, tudo bem? Então, a gente, tudo que a gente faz aqui é como se a gente estivesse escrevendo o código, né, com elementos que já existem. A gente não vai construir uma lógica pra ele, tá? Então, o site que eu vou me basear, galera, que é o W3 School. Esse site aqui, ele tem basicamente tudo que vocês precisam saber pra poder programar, né? Inclusive, ele tem até a noção aqui de PHP, de banco de dados e tal. A gente não vai usar PHP. Seria interessante porque ele é gratuito, mas eu sei um pouco de PHP. Só que eu acho que é mais interessante trabalhar com C Sharp. Principalmente, o pessoal já conhece o C Sharp pra back-end, tá? Pra front-end, a gente vai utilizar o JavaScript com jQuery e, possivelmente, sei lá, um Angular ou um outro framework. Mas aí, se vingar, se o pessoal estiver bastante interessado. Então, esse daqui, galera, é o website que a gente vai utilizar padrão. Ele tem exemplos de tudo, ó. Inclusive, tem o tutorial completo aqui de como fazer. Eu vou me basear daqui pra não ter que ficar inventando coisas toda hora, tá? Eu vou copiar esse código aqui e vou colar aqui e vou mostrar pra vocês o que significa item por item nesse camarada aqui, tá? Então, esses que estão amarelos aqui, que vocês podem ver aqui, o Notepad++, ele já diferencia as cores pra vocês. Eles são as tags de marcação, né? As tags de marcação. Essas tags de marcações, elas podem ser identadas. Ou seja, você pode ter um pai e um filho também, tá? Aqui, ele não mostra a identação porque tá errado. Mas vamos identar esse código aqui pra ver corretamente o que tá acontecendo, tá? Ó, esses dois aqui eu vou selecionar e apertar um Tab, tudo bem? Esse camarada eu vou dar um Tab e esses dois eu vou dar um Tab. Então, esse daqui seria a maneira correta de mostrar o código, né? HTML. Ah, Paulo, faz diferença eu não identar meu código? Faz diferença na manutenção, né? Se você pegar um código que não tá identado, depois fica praticamente impossível de você resolver, né? Achar aí uma solução de como, onde tá o erro, por que que tá acontecendo tal coisa. Então, a identação ela é importante. E outra coisa que ajuda também, ó, você tem aqui, ó, blocos que você pode, né? Ah, o que tem dentro do Bore? Você pode expandir e colapsar. Então, essa ferramenta vai ajudar bastante, tá? Ok, esse objeto aqui, né? Ele vai determinar que tipo de documento aqui é essa marcação que a gente tá fazendo. Ah, existem outros tipos, Paulo, de marcações? Existe, por exemplo, o XML, né? Que eu já cheguei a abordar algum vídeo. Ele também é um tipo de marcação, tudo bem? E o pessoal até usa como banco de dados, né? Mas, nesse caso aqui, ele só vai determinar que esse documento aqui, ele é um tipo de marcação HTML, tá? Quando você rodar essa página aqui, eu digo rodar entre aspas, o browser, o navegador, que seja o Chrome, o Google, o Microsoft, o Explorer, não aconselho, mas é importante verificar como tá rodando lá. Aí também tem lá, agora o novo Microsoft Edge, o Safari, são os navegadores, né? O Firefox, você pode pegar esses navegadores e eles vão interpretar isso daqui. Muitas vezes eles não vão ler, não vão diferenciar essa linha aqui, né? Então, isso aqui é meio que opcional, mas eu aconselho sempre colocar. Porque se eles colocaram pra diferenciar, isso evita dar bugs de um navegador para outro, tá ok? O que mais que a gente vai fazer aqui? A gente tem aqui um bloco chamado HTML. O que que é o bloco HTML? O bloco HTML, ele é um bloco que define qual o conteúdo que tem na página inteira, né? Então, qual o conteúdo que eu vou ver na minha página web. Quando você navega uma página web, vamos olhar aqui, ó. Toda essa página aqui, ela foi determinada numa marcação HTML. É fácil vocês verem como funciona. Se você clicar no botão direito e inspecionar no Google Chrome, por exemplo, você vai ver aqui, ó, que ele tem aqui, ó, a tag HTML e todo o aparato, né? Tudo que constrói aqui. É claro que não tem só HTML aqui, tem SSS envolvido. Tem outras coisas aqui também envolvidas. Mas, ele mostra pra vocês aqui qual que é a marcação de código, tudo bem? Então, é assim que funciona. O que mais que a gente pode ver desse documento aqui, né? O HTML engloba a página inteira. O head ou a cabeça, né? Então, a gente tem aqui o cabeçalho da nossa página, tá? Onde engloba o título. E aqui vocês vão poder adicionar outras coisas que não necessariamente estão expostas no corpo da página. O que vocês estão vendo aqui, tudo é o corpo da página, tá? Toda essa parte branca aqui, ó, é o corpo da página, tá? Então, o que a gente definiu aqui, por exemplo, o título, é nada mais é do que o título da página. Esse HTML tutorial, por exemplo, que tá aqui. Se eu procurar aqui, ó, no HTML, no head, vocês vão ver que ele vai tá aqui, ó. Título HTML tutorial, exatamente o que tá aqui, tá? E aí, depois a gente tem o body, tá? O que é o body? É o corpo da página, é o que engloba toda a parte branca aqui, basicamente, tá? Aí, galera, a partir desse ponto, a gente vai ter outros tipos de marcações pra determinar tipos diferentes de elementos que você quer adicionar. Então, aqui a gente vai ter marcações de outros tipos, como o H1, que é um cabeçalho, né? Você vai deixar o texto maior. E o P, né? Que é um parágrafo, né? Se vocês clicarem aqui nesse website que eu tô mostrando pra vocês, que é o W3 School, ele tem aqui, ó, o Try Yourself, que ele dá, basicamente, aqui, ó, o exemplo do que a gente tá fazendo, ó. Então, isso daqui é o código da página, né? E isso daqui é o que vai aparecer na sua página web. Então, H1, esse This is a heading, né? E o This is Paragraphy é o que? É o texto de parágrafo, tudo bem? Bom, e aí, galera, vocês vão ter vários, vários, vários tipos de tags. E eu vou mostrar pra vocês essas tags, pelo menos as mais importantes, mais pra frente, tudo bem? Bom, esse vídeo foi um vídeo introdutório. Se vocês quiserem participar, que eu continue com essa série de web, deixem aí os comentários. Eu sei que tem muito conteúdo aí na internet com relação ao web, desenvolvimento web. Mas, como eu disse pra vocês, essa série não vai ficar tanto no básico o tempo todo, né? Eu tô passando só a parte bem básica agora pro pessoal que estiver interessado começar a iniciar com a gente. Mas, lembrando a você, se você quer realmente aprender, tem que estudar, tem que praticar bastante. E aí você vai aprender. E eu tô fazendo isso de uma maneira de ajudar vocês, porque a área de web é uma das áreas que tem crescido bastante, né? Em todo mundo, então é muito fácil você achar um bom emprego na área. E também vai te dar uma capacidade, flexibilidade de poder trabalhar em outras áreas também. Porque o que você aprende aqui, ele meio que se migra, né? Ele migra pra outras áreas também, beleza? Então, muito obrigado a você que assistiu esse primeiro vídeo aqui. E no próximo vídeo, a gente vai tentar fazer um mini, uma mini página aqui, tudo bem? Cumprindo com as tags mais básicas. Um grande abraço a todo mundo, falou e fui!